Minha gente, nesse último bloco nós vamos falar sobre as finanças aqui do município de Linhares, sobre os carnês do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que já chegou a sua casa, imagino, na minha já chegou na casa de todos nós, como acontece todo início de ano. E como é de costume, a Prefeitura também mantém para este ano o desconto, para quem pagar em cota única, tem a opção também de parcelamento, mas para falar um pouquinho sobre as finanças do município, sobre a previsão de arrecadação com o IPTU, está conosco a Secretária Municipal de Finanças, Conceição Deodoro. Tudo bem, Conceição? Tudo bem. Bom, a Prefeitura prevê um montante maior este ano em relação ao ano passado, de arrecadação especificamente com o IPTU? Sim. Nesse ano de 2016, nós temos a previsão de um valor maior do que o de 2015. Isso se deve pelo fato de que, no ano anterior, nós regularizamos algumas irregularidades, alguns cadastros inconsistentes, fizemos um trabalho de organização do cadastro imobiliário, e com isso, novos contribuintes vão poder participar com o pagamento do IPTU. Além disso, os valores foram atualizados, como está previsto em lei, então a nossa previsão é receber um valor maior. Um valor maior este ano, né? Agora, Conceição, com relação à inadimplência, a gente sabe que existe uma inadimplência alta com relação ao IPTU, né? Muita gente acaba deixando ali, vai empurrando com a barriga. Como é que tem sido o trabalho de vocês para recuperar esse passivo que está aí, que o município precisa receber? A inadimplência é um problema que a gente enfrenta e não tem como não ter inadimplência. A gente entende que até a própria situação econômica do país leva alguns contribuintes se colocarem numa situação de não ter opção. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Nós trabalhamos oferecendo ao contribuinte a possibilidade dele parcelar o débito. Isso é aberto o tempo todo. Esse incentivo está sempre disponível. Esse incentivo está sempre disponível para o contribuinte. Basta que ele vá à prefeitura, demonstre o interesse em parcelar. Então, ele tem essa possibilidade. Nós trabalhamos dessa forma. E caso o contribuinte não faça o pagamento, aí a gente é obrigado a incluir na dívida ativa. Há, inclusive, outras implicações agora, né? Com relação a quem está com o IPTU em atraso, né? Pode ser, inclusive, enviado para a cartória o nome. Exatamente. Não só o IPTU, mas qualquer tributo, qualquer imposto municipal. O contribuinte, ao ficar inadimplente, o município é obrigado a incluir na certidão da dívida ativa. Inscrito em dívida ativa, nós somos obrigados, isso por lei federal, a incluir para protesto no cartório. Então, o título protestado, caso o contribuinte não vá ao cartório e efetue o pagamento dentro do prazo legal, ele vai ter esse débito, a certidão de dívida ativa, chamada CDA, vai ser protestado. O título protestado ocasiona uma série de dificuldades para o devedor. Contribuinte e devedor, então ele vai estar automaticamente incluído nos órgãos de proteção de crédito. E aí dificulta toda a vida. Dificulta. Então, assim, a gente orienta que no caso do contribuinte do IPTU, ele procure as formas de efetuar o pagamento, ou à vista, ou parcelado, caso tenha débito de anos anteriores, que ele também procure as opções de parcelamento para evitar esses transtornos. Esse ano nós temos uns 20% de desconto à vista? Sim, exatamente. Exatamente. Quem fizer o pagamento até a data de vencimento, que esse ano é o dia 6 de maio, vai pagar com 20% de desconto, o que é um benefício bastante significativo. Tá joia. Agora, Conceição, saindo um pouquinho em relação à questão... Agora, quem tem dívida com o IPTU pode acertar o carnê desse ano? Ou é melhor acertar o que está atrasado? Como é que funciona isso? Não. Aí, assim, o ideal é que ele possa regularizar ambas as situações. Que ele possa regularizar o do ano passado, através de um parcelamento, e esse ano também. O ideal é que ele esteja numa situação de normalidade. Perfeito. Bom, agora falando das finanças, muitos municípios têm se queixado aí com relação à queda de arrecadação e a previsão para 2016, situação ainda pior do que 2015. Aqui em Linhares, particularmente, a queda mais acentuada tem ocorrido, assim, em que tipo de repasse ou que tipo de arrecadação que o município tinha num bom volume, que agora a fonte está um pouco mais... Infelizmente, a queda tem sido em todos os tipos de receita. Os repasses constitucionais, repasses do governo federal, para você ter uma ideia, nesse mês de março, o repasse do fundo de participação dos municípios, nós tivemos uma queda de 40% em relação ao mês de fevereiro. Isso é muito significativo. É uma queda que não ocorreu só no município de Linhares, evidentemente, em todos os municípios. Nós temos uma previsão, no mês de abril e maio, uma ligeira elevação, mas que não compensa o valor... As perdas que já vinham ao valor. As perdas que já ocorreram. No caso de Linhares, nós somos também fortemente afetados com a queda dos repasses de royalties. Para você ter uma ideia, Cláudio, nós recebemos, em 2014, uma média de 10 milhões por mês de royalties. Em 2015, esse valor caiu para 6, 7 milhões. Agora, no mês de março de 2016, nós estamos com 60% de queda em relação a 2014. Algo em torno de 4 milhões. Em torno de 4 milhões. É uma queda brusca. Então, veja só que nós perdemos mais de 50% do valor da receita em relação a 2014. Em relação ao royalties, a tendência é a queda que continue, porque a Petrobras cortando alguns investimentos aí... Exatamente. As expectativas não são das melhores. Todas as informações que a gente tem nos levam a acreditar que esse valor vai continuar. Entendi. Agora, a Prefeitura e os municípios, eles, claro, aí tem que cortar onde é possível para poder manter a máquina funcionando. Em Linhares, especificamente, o que vocês têm feito para conseguir manter a coisa funcionando? Esse exercício de ajuste de despesa à receita, esse é um trabalho permanente. Nós trabalhamos o tempo todo a equipe de planejamento e de finanças da Prefeitura voltada, e todos os secretários, de um modo geral, voltados para a busca de redução de despesas. Então, nós tivemos, temos já determinado pelo prefeito, cortes em aluguéis, valores bem significativos, estamos fazendo relocalização de secretarias e de outros atendimentos. Estamos reduzindo benefícios aos servidores, estamos reduzindo despesas de telefonia, de energia, de água. Então, temos, assim, uma série de coisas, cortando, encerrando o contrato de prestação de serviço. A verdade, todo o serviço que não for prioritário e essencial ao atendimento da população, está sendo cortado. Conceição, o que traz, assim, uma certa apreensão para a comunidade, para a população, é se, por exemplo, algumas obras que já estão aí sendo tocadas, por exemplo, temos aí a obra da Facele, o prédio novo, e outras obras mais, há o risco também dessas obras serem paralisadas? O risco sempre existe. Até esse momento, não tem previsto interrupção nas obras da Facele, por exemplo. Então, a decisão do prefeito é que essa obra, pela importância dela e pelo valor que já foi investido, então, até esse momento, não há essa decisão com relação à interrupção da obra. Então, essa obra, nós estamos trabalhando para que ela seja concluída até o mês de outubro. Está certo. O orçamento do município foi aprovado no final do ano passado, tem uma previsão. Agora, vocês acreditam que esse montante será menor, então? Essa previsão de receita, previsão de realização do orçamento, ela é continuamente atualizada. Se você me perguntar, nesse momento, até o mês de março, eu digo para você que a previsão é que a gente não consiga cumprir o orçamento. Você veja que o orçamento de 2016, ele já foi bem menor do que o orçamento de 2015. Quando ele foi elaborado, entre agosto e outubro de 2015, nós tínhamos todas as informações que nos levavam a acreditar que aquele valor seria atingido. Nós não esperávamos uma redução tão drástica assim nos repasses do governo federal, por exemplo. E na receita própria do município também. Então, hoje, a nossa previsão é de que a gente não consiga cumprir o orçamento. Trabalhamos com a possibilidade, sim, de a gente não cumprir o valor que foi orçado. É, a situação é realmente complicada para os municípios capixabas aqui. Conceição, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu conversei com a secretária de Finanças do município de Linhares, fazendo um panorama da situação financeira do município, como os outros 77 estão em uma situação muito boa. Mas tomara que a gente consiga, com esses ajustes aí, manter a máquina pública funcionando, os serviços essenciais em dia aí, né, Conceição? Exatamente. Nós agradecemos pela oportunidade da Rede Cida, o seu programa, Cláudio. Nos colocamos sempre à disposição para levar à população, ao cidadão, toda a informação disponível que a gente tiver. Tá, jóia. Mais uma vez, eu que agradeço. Conceição Deodoro, secretário de Finanças do município de Linhares. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode participar conosco, envia sugestões. Olha o número aí do WhatsApp, 998506060, pode mandar fotos, vídeos, sugestões de pauta aqui para o nosso telejornalismo. Mande também a sua sugestão para o e-mail pautalinhares.com, o endereço está aí no seu televisor. Todo o nosso conteúdo, entrevistas, vídeos e reportagens, você confere nas redes sociais, facebook.com, barra TV Sim Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da nossa redação, que é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí E aí